Prático, simples e fácil, pro seu coleira chegar na roda, chegar no torneio, chegar na baderna e cantar de cara sem problema nenhum, chegar destemido, não ter medo daquela multidão que se aglomera a volta dele, olhando com olhos vidrados ele, o juiz marcando ali os cantos dele, olhando assim na cara, como é que você vai fazer isso? E se muito mais, aqui no nosso canal Wagner dos Coleiros, então amigo, desce o dedão no like, se inscreve, você que não é inscrito, muito mais dicas sim, é só aqui no meu canal, tá bom? A gente tem os grupos no WhatsApp, vou deixar aí na descrição e também vou deixar nos comentários, estou lançando um negócio novo, Wagnerflix, você vai assistir vídeos adiantados, vídeos que ainda não foram postados, você vai ter acesso antecipadamente, clicando no link que vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Também vou deixar uma dica especial sempre lá no Instagram, então você que não segue a gente, clica aí no primeiro link do comentário, segue a gente lá, muita coisa top, a gente interage bastante, troca uma ideia, sempre muito bom estar com vocês no Instagram, bora lá! O ambiente do torneio, o ambiente da baderna, geralmente ele é um ambiente cheio de pessoas, tá? Ele é um ambiente que tem muita aglomeração de pessoas, tem muita gente olhando pra ave e muitas aves não são acostumadas a cantar com alguém olhando, tá? É como uma pessoa que quando vai cantar, ele fica com vergonha de cantar quando tem alguém olhando, quando tem o chefe olhando, ou então apresentar alguma coisa quando tem alguém olhando, por quê? Porque quando tem alguém olhando, a cena muda, pegou a sacada? Mas vamos lá, como a gente vai preparar esta ave que ainda não canta em torneio, ainda não canta em baderna, ainda não está acostumada com esse ambiente? Simplesmente fazendo todo o manejo que a gente faria pra levar pra um torneio, que é domingão de manhã ou no dia de manhã você pegar a ave, encapar, colocar no seu carro ou no transporte que você vai pra esse local, você encapa, faz toda aquela cerimônia, tudo aquilo, todo o manejo, prepara a semana inteira, entendeu? Encapa a gaiola, coloca no seu automóvel ou no transporte que você vai levar e leva até um local muito movimentado, você pode levar ele pra uma praça, procura não ficar levando muito ave que você tem esse propósito pra mato, porque isso aí vai acabar atrapalhando, tá? Leva pra lugar onde tenha muita gente, muita gente passando, muita gente conversando, gente gritando, gente transitando ali, entendeu? Isso vai estar ajudando a sua ave a se acostumar com essa pegada, entendeu? E geralmente você pode estar levando o seu coleira, quem sabe pra uma praça, pra uma praça próxima aí da sua casa, onde tenha bastante gente conversando, domingão numa praça que era perto de onde eu morava, cara, era muita gente, era muito carro, era muita zoada, o pessoal passava tocando o som no carro, E eu passeava com os passarinhos, eles assustavam um pouquinho e tal, mas eu colocava na altura aqui do ombro, tá? Por quê? Porque o bicho vai sendo condicionado a cantar nesse clima, ele vai sendo condicionado a cantar no meio de todo mundo, faz um teste, para na frente da gaiola e fica ali olhando pra ele, meu, até ele cantar, ele vai cantar, ele vai cantar. Pega o bichinho cedo e faz um passeio com ele, faz um passeio com ele na semana sim, faz dois passeios, tá de bom tamanho, tá? Isso já ajuda demais, você vai perceber que quando você chegar no torneio ou na baderna, ele vai cantar de cara. Agora bora lá, como é que eu faço isso? Como é que eu tenho o costume de fazer e como é que funciona muito bem? Eu pego meu coleira, pego meu azulão, encapo a gaiola, saio de casa, levo até onde? Deixa o like, deixa o like, parceiro, antes de eu dar essa dica aí, ajuda a gente, o vídeo tá da hora, bora lá, comenta aí. Às vezes o like não fica, mas o seu comentário fica, tá? Então isso é o mais importante pra gente aí, tem amigos que tem reclamado que dá o like, depois na hora que volta no vídeo o like não está fixado. Mas se você comentar, o seu comentário vai ser o que vai impulsionar eu a fazer mais vídeos como esse. Se você tá gostando, por favor, deixa o seu comentário aí, deixa o seu like pra ajudar, ativa o sininho, tá? É bastante importante você ativar o sino porque senão não recebe as notificações. Bora lá, parceiro. O que é que eu faço? Eu encapo a gaiola da minha ave e levo pra onde? Domingão, sete horas da manhã, o bicho não maneja a semana todinha, eu passeei, levei pra uma praça movimentada, gente fazendo barulho. Segunda-feira eu passeei com ele, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sabadão. Domingão eu levo pra onde? Feira livre. Vem que é o melhor tomate, vem que é a melhor batata na loja aí, ó. Olha o caqui docinho, olha a uva, é uma uva, tá docinho, tá barata. Vem pra cá, vem pra cá, olha a batata, olha a batata, olha a batata. Leva o lele de dois reais, leva o lele de dois reais, é a bagunça, é a bagunça, feira. É aquele povo gritando, gente passando e você ali, ó. Pei aqui, ó, com passarinho na mão. Gostou dessa dica, né? Desce o dedo no like aí, meu parceiro. Ó, pei com passarinho aqui na sua mão, olhando aqui, ó. Olho no olho, olho no olho com ele. Você vai notar que quando você leva o seu passarinho pra feira, com o crachazinho, com a sua relação no bolso, com a guia de transporte, meu parceiro. Todo mundo para na feira pra olhar você com o passarinho na mão, tá? Todo mundo para pra olhar você com o passarinho na mão. Oi, moço, pra que esse crachá aí na gaiola desse passarinho, olhando assim, ó, pra gaiola do passarinho. Pra que esse crachá aí na gaiola do passarinho. Ai, moço, nossa, ele é tão bonito. Nossa, ele canta assim. Parceiro, é assim mesmo, cara. Eu levo pra feira os meus bichos e eles acostumam a cantar com muita gente falando, com muita gente andando e muita gente com o olhão, assim, ó. Olho no olho, olho no olho, entendeu? Aí, sem chegar na baderna, sem chegar num torneio, o que que vai acontecer? Tá aquela aglomeração de gente lá, o juiz lá marcando o passarinho, olho no olho com ele. E ele tá como? Tô nem aí, só quero cantar. É isso aí, meu parceiro. O manejo de verdade é isso, entendeu? São as coisas simples. Aí sacada simples que a gente tem e faz toda a diferença no manejo de uma ave, entendeu? A ave não vai chegar naquele ambiente e vai ficar assustada. Você pega um coleira que nunca foi pra roda, nunca foi pra uma baderna, meu amigo, ele vai chegar lá e ele vai ficar assustado. Nunca viu tanta gente na vida dele. Agora você pega um coleira, ou um azulão, ou um tico-tico. Isso funciona pra qualquer ave, tá? Você levou pra feira, você fez uns passeios assim, levou o bicho pra onde tem muita gente, meu parceiro. O bicho não tá nem aí mais pra quem tá do lado. Ele vai cantar, ele vai saber que ele tá ali, ninguém tá querendo agredir ele. Não vai se assustar com o nego falando, com o nego gritando, lele de dois, lele de cinco, olha acabou tchan, entendeu? Não vai, não vai prestar atenção nisso. Ele vai ver que tem outro coleira aqui e ele vai ver que tem outro coleira aqui. E ele vai cantar, entendeu? O seu bicho já vai chegar na fibra ali, ele nem vai prestar atenção na movimentação. Depois você pode acabar até mesmo fazendo manejos assim. Se na sua região tiver, quem sabe, lá onde eu morava tinha uma feira na quarta-feira e no domingo próximo de casa. Então tinha dois dias pra levar o bicho. Mas durante a semana, na segunda, na terça, na quinta e na sexta-feira, eu tinha condições de levar pra uma praça, onde o pessoal ia com a família. Tinha aqueles brinquedos, aí ficava lá o pessoal assim, tchan. Aí ficava lá o pessoal tudo assim, polichinela e tal. Meu amigo, o passarinho acostuma, tá? Ele acostuma, ele vai pegar uma confiança em você, porque ele vai perceber que você tá ali com ele. Então ele não vai se importar com o que está acontecendo. Aí você leva o seu passarinho, tá com um manejo bom. Eu já ensino manejo aqui no canal. Agora eu vou começar a falar um pouquinho mais de torneio. O que que vai acontecer? Vou postar outro vídeo. Mais um vídeo de manejo aí pra vocês, tá? Pra torneio. Pra quê? Pra te ajudar a chegar na estaca e o bicho tá 10. Entendeu? Chegar lá e não passar vergonha. Ó, o meu coleiro aqui pegou sétimo lugar. Meu coleiro chegou no quinto lugar aí, ó. Deu tantos cantos, deu mais de 50 cantos. Meu amigo, você com coleira com mais de 50 cantos, você já tá bacana, cara. Você com coleira com 50 cantos, você vai fazer ele chegar nos 70, nos 80, nos 100, nos 120. Entendeu? Com manejo, com paciência. Mas o primeiro passo é sempre fazer o bicho cantar de cara. E o segundo passo é esse. Se você não viu o primeiro passo que é fazer o coleira cantar de cara, eu vou deixar dois vídeos, tá? Vou deixar aqui desse lado o vídeo de como preparar pra fibra, tá bom? É um vídeo bem específico. Eu vou deixar desse lado aqui, ó. Bem aqui. Um vídeo de como fazer o seu coleira cantar de cara. É um manejo prático, que nem esse aqui, tá bom? Então, meu amigo, quer receber mais conteúdo assim? Desce o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sino e com certeza você vai receber todos os vídeos. E aí, você curtiu esse vídeo? Gostou? Então comenta, compartilha aí. Quanto mais gente sabendo disso, melhor vai ser pra gente. Porque até mesmo no passeio com os nossos amigos, você vai ver o desenvolvimento da ave do seu amigo melhor. E a ave do seu amigo melhor vai fazer a sua ave ficar melhor, tá bom? Porque com certeza a sua ave vai pegar, vai ver que ele tem um rival à altura. E consequentemente, você já vai estar treinando a sua ave pra disputar lá na frente com qualquer um outro. Beleza? Um rival sempre muito bom vai fazer o seu coleira ficar ainda melhor. Beleza, meu amigo? Muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Falou!